Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão e nesse canal a gente fala sobre Linux, Tecnologia e Segurança da Informação. Se você faz esse tipo de conteúdo já deixa aí seu like e já se inscreve aqui no canal, né? Bom, esse vídeo aqui é uma continuação do meu último vídeo, no qual eu mostrei como instalar a GSI da Lineage OS 17 no meu caso, né? Mas você segue o mesmo passo a passo ali você consegue instalar qualquer outra GSI. E agora eu vou estar ensinando a instalar de volta a Stock ROM do seu aparelho. Então, ah, deu alguma coisa errada, eu não consigo instalar a GSI, deu um monte de problema. Puts, eu não consigo mais recuperar meu celular. Então, esse vídeo de hoje agora é para ensinar a fazer esse tipo de coisa, instalar o sistema padrão, o sistema original ali do seu celular, né? Então, beleza. Deixa eu tirar minha cara aqui do caminho, né? E o que a gente vai fazer? Vou até aproveitar as anotações do último vídeo, porque lá eu também ensinei a baixar Stock ROM, a gente acabou não utilizando ali naquele vídeo, mas eu vou ensinar aqui novamente. Então, bom, se o seu celular, ele é mais antigo, que é o meu caso, o meu caso é um Motorola One de 2018, um codinome DIN, né? D-E-E-N, e a maior parte dos Moto Ones, eles são o codinome Chef. Então, tem essas pequenas nuances, né? Que vocês podem estar verificando. Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo como que você pode verificar também qual que é o modelo ali do seu celular. É isso se você não quebrou ele completamente, mas beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois sites, tem um que é para celulares mais novos, né? Celulares que foram lançados dentro dos últimos cinco anos. Então, se o seu celular, ele foi lançado ou há cinco anos anos atrás ou mais tempo do que isso, provavelmente Stock ROM dele vai estar nesse outro site aqui. Então, é isso. Se o seu celular for mais novo do que cinco anos, a Stock ROM dele vai estar aqui. Caso ele seja mais velho ou igual a cinco anos, a Stock ROM dele vai estar aqui. No meu caso, vai estar neste daqui. Deixa eu abrir ele no navegador, né? E estaremos fazendo o download novamente aí da Stock ROM para o meu celular. Beleza. Clica aqui em firmware. No meu caso, é o Motorola. É... 2018 é o ano que ele foi lançado e que tem vários modelos, né? Do... de Motorola. No meu caso, é o DIN, é o mais comum é o chefe. Então, deixa eu até ver como que eu posso mostrar aqui para vocês, como que eu descobri, né? Qual que é esse... qual desses modelos é o certo. Então, vamos lá. Eu vou tirar minha cara aqui do caminho, porque eu quero... eu preciso dessa porta USB para conectar o meu outro celular que tá filmando aqui todas as operações. Então, eu vou desconectar aqui essa webcam. Conectado... Cadê? Conectado... Ele ainda não reconheceu... Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte... CRCY... OK, tá, gente? Tá, esse aqui é o meu celular que eu vou estar fazendo a instalação padrão. Caramba, ele não tá reconhecendo o meu outro celular, peraí. Só um segundinho, preciso colocar aqui o outro celular no modo webcam, colocar ali no suporte. Bom, vamos ver se funciona, né? O pior é que já tinha o ângulo tudo certinho ali. Tá, agora deixa eu pegar aqui certinho. Vocês não sabem o que é o screen copy? Vocês podem ver um vídeo que eu fiz sobre isso, mas isso aqui é eu me preparando aqui para mostrar a câmera do meu outro celular. Beleza, esse aqui é o meu Moto Edge 30. Na verdade, eu não queria o screen copy, pela verdade. Ah, tô todo confuso, peraí. Por algum motivo ele não tá reconhecendo como um webcam. Esquisito. Bom, eu vou pausar o vídeo aqui e eu volto quando resolver, rapidinho. Pronto, agora se eu vier aqui e escolher o meu celular, a gente vai ter isso, a visão como outro celular. Agora é só ajustar o ângulo. Pronto, tudo certo. Tranquilo, então vamos dar sequência aqui no tutorial, que é baixar a Stock ROM do meu celular Moto One. No caso aqui ele tá usando já a GS do Lineage OS 17, que é o que eu instalei no último vídeo. E a gente vai estar desinstalando ela e colocando a imagem original do nosso Android. Então, ó, vamos lá. Como que você descobre qual desses modelos aqui é o seu, né? Qual desses codinômios aqui é o seu? Você pode... Opa... Peraí que... Beleza. Estamos aqui no meu Android. Vou colocar minha senha super difícil aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se ela tiver... Aqui, ó... A opção... Você clica... Vem aqui na mensagem, né? Vai ter carregando o dispositivo USB. Você clica nela e vai abrir essa tela. Na verdade, não. Se vem aqui... Ah, eu tô confuso. Se vem aqui nas configurações... Sobre o telefone, vem aqui pra baixo. Clica várias vezes aqui no Build Number, bota sua senha. Daí ele vai habilitar o modo desenvolvedor. Daí você vem aqui em sistema. Avançado. Opções de desenvolvedor. Aí você vem aqui pra baixo. Vai ter a opção de habilitar o debug por USB. Feito isso, isso seu sistema tá funcionando, tá? Se não tiver funcionando, você vai ter que pesquisar na internet ou ir por tentativa e erro. Mas, no meu caso, tá funcionando. Então, eu venho aqui no meu terminal. Daí eu dou um adb-d, porque eu tenho mais de um dispositivo. Ih, não era adb-d? Ah, como assim adb-comando não... Tá, adb-devices, né? Aqui ele não mostra o nome do dispositivo, mas é que eu tenho dois androides conectados no meu computador, né? Um é a câmera e o outro é o dispositivo Moto One, que é o que a gente tá vendo aqui no fundo. Bom, vamos ver se esse daqui tem que ser meio que na tentativa e erro. Que caramba! Ué, deveria funcionar, não é? O adb-connect, vai. Adb... Adb-connect... Ah, caramba! Tava tudo dando certo, agora tá confuso aqui, porque eu botei dois androides no mesmo computador. Daí eu tô tendo essa dificuldade. Excel, traço S... Pronto, consegui. É, realmente, no caso de vocês vai ser bem mais fácil, porque vocês não vão ter muitos androides conectados no seu computador, né? É, vai ter só um só. Então, no meu caso, quando você conecta nele... No caso, você só... Opa! Isso só daria tipo um adb-shell, no caso de vocês. No meu caso, eu tenho que passar o traço S e o serial do celular que eu quero, porque eu tenho dois androides conectados. Então, aqui vai aparecer o codinome do seu dispositivo, tá? É DIN, underline, SPRoute, sei lá que parada é essa. Então, no meu caso aqui, eu descobri que é o DIN. Esse é o codinome do meu Motorola One, né? Daí a gente vai vir aqui, vai procurar o DIN. E é este daqui. Clico nele. Aqui vai ter duas opções, Blank Flash, que se eu não me engano, é esse que serve pra caso você quebre até o seu bootloader. Mas, assim... A única coisa que você não pode quebrar no seu dispositivo é o bootloader. Todo o resto você pode destruir à vontade, que tem jeito. Mas o bootloader é mais difícil. E talvez isso aqui seja um caminho ali pra você resolver esse problema, mas não é o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje a gente vai usar a Stock Home. Então, a gente clica aqui em Official. Daí aqui vai ter diversas localidades do celular. No caso, eu comprei no Brasil. Então, eu vou estar utilizando aqui o Hatch.br. Aqui tem uma série de versões. Essa aqui é a mais antiga, de 2018. Essa aqui é a mais nova, de 2021. Então, a gente vai estar baixando essa daqui, tá? É um arquivo .zip. Então, terminando de baixar, você descompacta ele aí no seu computador. Mas eu já tenho baixado. Isso aqui tem uns giga e pouco. Então, pode ser que demore um pouquinho pra vocês. Então, deixa eu abrir aqui minha pastinha. E aqui está a Stock Home. Quando você baixa ela, vai estar nesse formato. Você descomprime ela pra uma pasta, né? Só clicar com o botão direito e extrair. Daí vai gerar essa outra pastinha. Isso aqui vocês podem ignorar. Porque isso aqui é um script que eu fiz pra não ter que fazer processo manual toda vez. Mas hoje eu vou estar mostrando aí o processo manual pra vocês. Beleza? Então, dentro dela tem esse monte de arquivo. São as partições da Stock Home e tudo mais. E é isso aí. Então, vamos lá. O nosso terminal a gente pode fechar aqui já. Então, já estamos com a Stock Home baixada. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa limpar todos os dados que tem no nosso aparelho. E pra isso a gente precisa colocar ele no bootloader. Então, está aqui ele iniciado. Você vai apertar o botão de power, né? O botão aqui de desligar ele. E o botão de volume ir pra baixo. Se não funcionar, você tenta o volume ir pra cima e tudo mais. Mas é sempre um desses dois. Então, segura os dois ao mesmo tempo. Daí pode ser que ele acabe tirando um print. Ou abrindo alguma tela aí. Tipo, nesse caso de tela de reiniciar e tudo mais. Mas você vai ficar segurando até ele reiniciar nessa tela aqui, ó. Essa é a tela do nosso bootloader. Não está focando muito bem a câmera. Mas, enfim, deu pra entender. Vou deixar ele aqui no canto. Daí aqui a gente vai abrir minhas anotações. Pra pegar ali as anotações do Chris Okupint. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Que é um cara que fez o tutorial que eu estou refazendo aqui, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui o canal dele. Só deixa eu pausar o vídeo aqui rapidinho. Bom, aqui eu pesquisei o nome dele e Stock ROM e caiu nesse vídeo aqui. Os links estão todos na descrição, tá? É... Cadê? É aqui, ó. Android Flash em Stock Firmware with Fastboot. É esse vídeo aqui. Então... Deixa eu clicar aqui. Que aí vocês vão ver de onde eu peguei as anotações, tá? Esse link do pastebin aqui, ponto com. E a gente vai estar abrindo aí as anotações do Chris. Que tem uma série de comandos que a gente vai estar utilizando. Esse aqui é um comando que ele fez. Que ele pega o arquivo flashfile.xml. Que é esse arquivo aqui dentro da pastinha da sua Stock ROM. Que ele é um índice... Deixa eu abrir com o editor de texto. Ele é simplesmente um índice aqui que fala que este arquivo vai ser flechado pra esta partição. Este arquivo vai ser flechado pra esta partição. E assim por diante. Ele diz ali, né? Pro... Como que você tem que instalar ali cada partição do seu sistema. Pra conseguir estar restaurando o seu Stock ROM. Que no meu caso é o Android 10 da Motorola. O... Celular Moto One. Então... A gente pode fechar essa paradinha aqui. E só usar o comando dele. Porque o comando dele vai dar uma série de comandos pra gente. Que a gente vai copiar e colar. Então vamos lá. Copia isso daqui. Vem aqui na pasta do... Do seu Stock ROM, né? Clica com o botão direito em algum lugar. Open in Terminal. Ou abrir no terminal. A gente limpa a tela. Você cola este comando aqui. Dá enter. Que ele vai dar esse monte de... De... Comandos aqui que você seleciona. Botão direito. Copia. Aí você vai ter que entrar como super usuário, né? Deixa eu pausar pra vocês não ouvirem minha... Pronto. Agora estou aqui como super usuário. Botão direito. Cola. E a gente pode dar enter. Só que antes eu vou deixar aqui no fundo a imagem do meu celular. Pro que ele fica mais bonito, né? Fica mais... Mais legal aí. Mais apresentável. Então... É... Vou dar enter agora. E o que ele está fazendo é... Ele está escrevendo todas as informações que tem ali na pastinha da nossa Stock ROM. Nas partições que estão dentro do meu dispositivo. Demora um tempinho. Mas é isso aí. Bom, isso aqui é um processo que eu sei que vai dar certo. Porque eu fiz ele várias vezes ontem. Passei o dia todo ali instalando várias GSI no meu celular. Aí reinstalava o Stock ROM. Aí muitas horas... Muitas vezes não dava certo. Daí eu estava... Passei o dia tentando encontrar um método ali que funcionasse sempre, né? E eu consegui. E tanto que eu estou fazendo esses dois vídeos, né? Tanto esse vídeo de agora quanto o meu vídeo anterior. É... Na qual eu ensinei a instalar a GSI. E agora eu estou ensinando a instalar de volta o sistema padrão. Então... Caso você tenha quebrado o seu celular. No sentido de que você não consegue nem instalar uma GSI. Não consegue mais fazer mais nada. Além de entrar na tela de bootloader. É... Porque ele vai estar restaurando a imagem... As imagens, né? Originais ali do... Do seu sistema, tá? Então é importante ter esse monte de OK aqui nesse lado. Porque mostra que ele está conseguindo restaurar as partições, né? E é isso aí. Então... É... Basicamente o que a gente tem que fazer é deletar as partições que não vão ser utilizadas. É... Flechar as partições que a gente precisa. E depois deletar um monte de coisa de novo. Que é tipo dados de usuário e tudo mais. Pra deixar zerado mesmo o celular nesse nível tipo... A... Com relação, né? A dados de usuário e tudo mais. Qualquer coisa que estivesse vindo de outros sistemas que você instalou antes. Vai ter que ser deletado. Então... É... Beleza. Tomara que não falte muito tempo aí pra... Acho que já está acabando aqui o processo. Não demora tanto assim. Então... É isso. Eu recomendo que brinquem aí com os seus celulares antigos, né? Porque... Bom, se já não está servindo pra nada. Se já não está utilizando. Por que não aprender um pouquinho mais sobre tecnologia através de imagens genéricas e tudo mais, né? É interessante. Bom... Terminamos aqui o processo. Deixa eu limpar a tela. Daí... Antes da gente... É... Iniciar o nosso... Celular. A gente vai vir aqui. E vai copiar todos estes comandos. Que é o Fastboot Erase. Pra ele apagar a partição Carrier. Aí ele vai apagar a partição UserData. Ah... Vai apagar a partição de Metadata. O... DDR. E depois ele vai dar um Fastboot OEM. É... FB Mode Clear. Então... No meu caso, estes dois aqui não vai funcionar. Porque eu não tenho estas partições. No meu celular não existe nenhuma partição chamada Metadata. Nem DDR. Mas eu vou copiar tudo do mesmo jeito aí. Porque pra vocês... Pode ser que exista. Então... Deixa eu pegar aqui a imagem do meu celular. Eu vou colar aqui todos estes comandos, né? E eu vou dar Enter. Então... Vocês podem ver aqui que é... Quando ele tenta apagar a partição Metadata e a DDR. Ele não funciona. Só que... O erro que ele dá aqui é de Permission Denied. Tá? Então... Tranquilo. É... Eu vou limpar esta tela agora. E a gente pode dar um Fastboot Reload. Não. Reboot no caso. Fastboot Reboot. Deixa eu até aumentar aqui pra vocês enxergarem um pouco melhor. Se bem que o nome da pasta é gigantesca, né? Mas é Fastboot Reboot. E aí vocês podem ver que o meu celular ele vai reiniciar aqui no fundo. Deixa eu até... Tirar do modo tela cheia. Jogar a janela pra cá. Botar o celular um pouquinho mais pra cá. Aí demora um pouquinho, tá? Leva uns minutinhos ali pra ele carregar. Porque geralmente a imagem padrão, né? Stock ROM dos celulares são mais... Cheia de coisas. Cheia de informações e tudo mais. Tem um monte de coisa extra que não tem no... Nas imagens genéricas. Então a gente viu que a imagem de carregamento aqui do Android One já abriu. Então a expectativa é que ela pisque mais uma vez e abra numa outra tela que vai ter uma animaçãozinha e vai aparecer Motorola escrito. Então vamos ver se funcionou. Beleza, piscou. Vai abrir ali Android One de novo. Animaçãozinha. Vai tá agora aparecendo Motorola se tudo der certo. É, ainda não apareceu. Opa. Então, aparentemente tá funcionando. Vamos esperar ali aparecer a tela de configurar, né? O celular. E daí... Fazendo isso a gente pode testar ali a câmera, testar o flash, ver se tá tudo funcionando direitinho. Porque, como vocês viram no vídeo passado, as GSIs, elas por algum motivo não estavam funcionando ali com a minha câmera, com o meu flash e tudo mais. Mas a gente pode esperar aí carregar. Leva uns minutinhos, como eu disse, né? Daí já já ele vai tá abrindo aí uma tela azul. Pedindo aí pra gente configurar, né? Vamos, Moto One. Você consegue, parça. Demora. Deixa eu até tirar esse terminal daqui, né? Não tem mais porquê. Deu certo. Tem a tela azul. Pedindo aqui pra configurar. Agora eu vou abrir aqui o... Screen Copy. Pra vocês verem eu mexendo na tela. Screen Copy. Opa. Tem que ser o... Como, de novo, como eu tenho dois Androids conectados agora. Um é a câmera que tá filmando o meu outro celular. Então, deixa eu ver. Não, parça. É a lista de devices. Devices. Ele não tá... Funcionando, não. R, C, P, Y, Devices. Bom, ADB Devices. Com certeza funciona. É, ele não tá reconhecendo o meu Android One ainda, tá? Deixa eu até desplugar ele do USB. Tentar plugar de novo. Pra ver se funciona. Talvez não funcione. Então, eu nunca... Esse daqui eu nunca testei. Se o Screen Copy vai funcionar ou não. É, ele tá só pegando aqui o da câmera que tá filmando aqui. Então... Provavelmente é porque o... O... Debug USB, né? A depuração USB não está funcionando aqui. Porque eu ainda nem configurei o celular. Então, eu vou mostrar aqui mesmo. Ó. Aqui... Dá o Start. Aí ele vai pedir pra configurar a rede. Eu vou pular. Que eu não quero tomar muito mais do tempo de vocês. Pular aqui a parte do Wi-Fi. Continuar. Daí... A data e hora eu vou dar Next. Porque... Eu vou tirar essas paradas aqui. Porque, tanto faz. Enfim. Vocês configuram da forma que vocês quiserem, tá? É... Eu vou deixar sem senha também. Tudo que for mais rápido aqui. Só pra não ficar tomando muito tempo de vocês. Então... Aqui está o Android 10 padrão. Da Motorola. Cheio de aplicativos do Google. Lotado de coisa. É... E a gente pode fazer o teste com a câmera. Ver se está funcionando. Ela pede a permissão pra usar a câmera. Apareceu um monte de mensagem. Um monte de coisa aleatória. Então, a câmera está assim funcionando. Vamos testar a câmera frontal. Aqui está a câmera frontal. Esta é a visão do Motorola. Vendo vocês vendo o Motorola. Um inception maluco. Então... As câmeras estão funcionando. A gente pode vir aqui. A gente pode testar o flash. Dando essa... Balançadinha nele aqui, né? Balança de novo. Ou vocês podem vir aqui. E flash light. Opa. Cara, que saco. Eu odeio quando... Eu odeio o Stock ROM. Porque a gente clica numa coisa. Aí vem um monte de mensagem. Por exemplo, abaixei aqui. Ele foi automaticamente pro lado sem eu pedir. Eu queria clicar aqui. Quase que eu clico nesse treco aqui. Enfim. É... E aqui está a Stock ROM funcionando. Do jeito dela. Cheio de barulhos. Cheio de um monte de coisa. E... É isso. Logo, logo estarei fazendo uma live. Aí instalando novamente a GSI. Porque se tiver algum problema e tudo mais. Live é bem mais descontraído. Então... Qualquer erro. Qualquer problema que tiver. Vocês vão estar ali vendo ao vivo. As coisas funcionando. Não ao vivo. Porque esse vídeo vai pro ar. Então talvez você esteja vendo depois. Mas aí procura lá no canal. Live. Deu... É... Instalando a GSI novamente. E testando outras GSI's. Então... É isso. Fico por aqui. Tomara que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. E se inscreve aqui no canal. Porque a gente está sempre publicando coisas aí. Relacionado a tecnologia ali. Segurança da informação. Hacking de games. E tudo mais. Então... É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!